Porque coisas vão embora, coisas quebram, coisas terminam, acabam. Mas pessoas são eternas. As pessoas podem morrer no físico, mas nunca vão morrer na sua mente. Amem pessoas. Agora foi com chave de ouro. Fala pro meu público agora, vamos lá. Gente, se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Se você tirar uma estrela do céu, ela apaga. Se nós sairmos de Jesus, morremos, porque ele é a vida. Jesus disse, eu sou caminho, a verdade é a vida. Passou de caminho, é atalho. Passou de verdade, é mentira. E passou de vida, é morte. Então, tudo que você não consegue encontrar na sociedade, você vai encontrar em Jesus. Jesus é a única pessoa que pode receber você da maneira que você está. Você não precisa ter tudo, você só precisa ter ele. Você só vai se sentir completo quando você tiver de fato Jesus. Porque tudo que você precisa pra completar a sua vida, é tê-lo. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Ele não foi pra cruz, ele não morreu pelo que ele fez. Ele morreu pelo que eu fiz, pelo que você fez. Então, através dos nossos feitos, ele ganhou a morte. Mas através dos feitos dele, nós ganhamos a vida. Aí eu peguei. I love you, my friend. Meu amigo Jackson, essa aqui é a camiseta do Young Cash. Eu quero ver você pregar com ela. Quero ver você pregar com ela. Quero ver você pregar com ela.